O comentarista João Caires cita pesquisas segundo a qual os brasileiros não aguentam mais os transtornos causados por golpistas que ocupam ruas em frente a quartéis e passam um dia perturbando a vizinhança. Caires aponta ainda a total falta de empenho do governo Bolsonaro em terminar com a baderna e sequer condenar a tentativa de terrorismo em Brasília. Bem, pesquisas indicam que a população brasileira está cansada dessa papagaiada desses bolsonaristas acampados em frente a quartéis, fazendo seus atos violentos. Ainda mais agora esse recente, essa tentativa de um ato terrorista. Na verdade, tentativa não foi, uma tentativa frustrada de um ato terrorista por parte desse pessoal que segue cegamente o presidente Jair Bolsonaro. E pasmem, o presidente não abre a boca, continua em silêncio. As autoridades constituídas por esse governo, ministro da Justiça e outros, também não fazem nada. E a situação do Brasil está ficando muito complicada a ponto de países estrangeiros estarem de olho e preocupados, criando um alerta internacional de terrorismo no Brasil. Então, essa situação tem que acabar e creio que vai acabar o quanto antes. Até porque o comando do Exército vai ser antecipado em dois dias. O general indicado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tomará posse já no dia 30. É importante dizer que temos que acabar com essa papagaiada em frente aos quartéis. Infelizmente, o comando do Exército atual está refém de Jair Bolsonaro, que não abre a boca, que não se pronuncia. E quando se pronuncia, ele deixa no ar, mantendo ainda essas pessoas com uma esperança de algo que não existe. E o que é pior, pessoas que armam esses atentados terroristas, que estão lá no meio deles, que inclusive em áudios de WhatsApp, confirmando que as pessoas não são infiltradas, muito pelo contrário, que são bolsonaristas de raiz, aprontam. E aí muitos desses seguidores de Bolsonaro continuam viajando, continuam pensando que esses aí são infiltrados. Eu cheguei a ver várias pessoas publicando, colocando foto dele ao lado de um governador eleito lá do Pará, como se ele fosse de esquerda, como se fotos assim não saíssem em qualquer lugar. E aí eles tentam distorcer a realidade e vivem num mundo virtual, num mundo paralelo. Inclusive existe uma produtora de vídeo que se chama Paralelo também. Então eles criam um universo paralelo para poderem atuar. Isso é um absurdo, isso tem que ter fim e os responsáveis por isso devem ser punidos. Há financiamento grosso por trás disso, há empresários bolsonaristas financiando muito esse tipo de atos. Coisa que nunca aconteceu no Brasil, ou seja, o governo de Jair Bolsonaro, além de trazer a fome e a miséria para o país, trouxe uma violência terrorista. Coisa nunca vista no nosso país. Devemos então esperar que as autoridades, a partir do dia 1º, ou então a partir do dia 30, com a mudança no comando do exército, que se comece a fazer o que tem que fazer em frente aos quartéis. Quartéis não são lugares para as pessoas ficarem de lá plantadas pedindo um golpe de Estado militar.